Quando creches, o que marca a diferença é o que te rodeia. E na Bayer, sabemos que para conseguir os melhores resultados, deves estar bem acompanhado desde o princípio. Por isso, oferecemos-te Prosper, que ajuda a proteger as tuas vinhas do oídio. Prosper, à base de Spiroxamina, permite uma potente ação preventiva e curativa contra o oídio da videira. Aplica-se Prosper desde a fase de cachos visíveis até ao pintor. Efetuar no máximo duas aplicações por campanha, separadas por intervalos de 10 a 14 dias, dependendo das condições de pressão da doença. Além disso, Prosper faz parte da estratégia integrada da Bayer para uma proteção superior em cada momento do ciclo da videira. Prosper, superproteção anti-oídio. A tua vinha cresce contigo. Para cuidá-la, crescemos juntos.